Olá! O verão está chegando e é importante a gente ficar ligado na quantidade de calorias que a gente ingere diariamente. Fala oi galera! Vamos lá? Ok Google, calorias do chocolate. 546 calorias em 100 gramas. Ok Google, calorias da pasta frita. 312 calorias em 100 gramas. Ok Google, calorias do sorvete. 207 calorias em 100 gramas. Ok Google, calorias do milho. 365 calorias em 100 gramas. Ok Google, calorias da manteiga. 717 calorias em 100 gramas. Ok Google, calorias do leite condensado. 321 calorias em 100 gramas. Ok Google, calorias do leite em pó. 496 calorias em 100 gramas. Ah, e por último, ok Google, calorias do chantilly. 257 calorias em 100 gramas. Viu só? É importante saber quantas calorias você está ingerindo pra não exagerar. Meu alimento foi desperdiçado na produção desse vídeo. Ops, acho que você esqueceu um lugarzinho ali, hein Fernanda? Ops, acho que você esqueceu um lugarzinho ali, hein Fernanda? Absolutamente. Não, por último, ok.